Os duelos de opinião agora já não magoam da mesma maneira, magoam o espírito e não o corpo. Estamos rodeados de opiniões e notícias verdadeiras e falsas, que é o tema deste vídeo neticiga. Facebook, Instagram, WhatsApp são as redes mais usadas e ainda por cima pertencem à mesma empresa com a eventualidade de trocar dados. É suficientemente polémico. WhatsApp e Messenger, enfim, são mais para mensagens pessoais, mas como criamos grupos lá dentro, acabam por ser também redes sociais. Já falámos várias vezes de proteger a identidade, mas não é só por causa do nosso dinheiro. É também importante para que não venha alguém a usar o nosso nome para coisas que não nos dizem respeito. E já houve crimes, depressões e pior ainda, só por causa do uso de identidades falsas. No início, quando chegamos, é como chegar a um país do qual não conhecemos os costumes. Convém observar, perceber a forma mais correta de lá estar. Isto é especialmente verdade nas novas redes de voz. Clube House e Spaces do Twitter e agora o Facebook e Instagram, todos permitem conversas, áudio, o que implica algum cuidado para não falarmos uns em cima dos outros. E do que podemos falar também é importante. O que há mais são casos de pessoas que escreveram nas redes e se arrependeram quando se tornou público. Ou, por exemplo, mostraram fotografias e estas nunca mais desaparecem. E moldurávamos. Agora todos gostamos de mostrar os nossos bons momentos, sejam as crianças na praia ou aquele dia em que descontraídamente dissemos o que não devíamos, mas achamos piada. Nas redes sociais podemos, com isso, estar a alimentar redes de pedofilia e nem sequer estou a falar de rápidos, mas do uso indivíduo de imagens. Ou a prejudicar um emprego futuro porque está publicado algo que fizemos sem pensar. Já ninguém contrata sem espreitar a nossa imagem pública. Nas redes de mensagens privadas, como o WhatsApp, podemos ter conversas mais abertas, mas cuidado com as desilusões. O problema de escrever nestes sítios é que o registro pode ser eterno. Algumas redes de mensagens, como o Telegram, permitem até fazer com que uma mensagem se autodestrua depois de lida. É sempre possível fotografar com outro aparelho sem que saibamos o que foi feito. Portanto, nada de que nos possamos arrepender se cair nas mãos erradas. Apesar da sensação de proximidade, não estamos a ver o outro. Cuidado com os equívocos. Há quem crie falsas identidades muito credíveis. Quando alguém me envia uma mensagem que me irrita ou ofende, tenho uma regra. Só respondo no dia seguinte. Esferiu, tento perceber e normalmente dou-me bem. Já vi amizades estragadas em conversas a quente. Nos casos mais graves, em que o diálogo é simplesmente inútil, elimino, bloqueio e, se necessário, denuncio qualquer coisa que corte o contacto. Estão lá as ferramentas para isso? Faço isto com grande facilidade. Não quero que as redes sejam um peso negativo na minha vida. É especialmente complexo para os mais novos, em que os grupos da escola e online são os mesmos. Se há um problema na escola, prolonga-se nas redes e é muito difícil desligar. O que é que os adultos podem fazer? Acompanhar, perceber o que se passa, é o primeiro passo. Um dos piores problemas das redes sociais é que tendem a colocar-nos numa bolha de pessoas e publicações que dizem aquilo que queremos ouvir. Da bolha à manipulação é um passo. É como se nós víssemos uma página de opinião num jornal. Nos jornais, para chegarmos onde queremos, pelo menos damos uma vista de olhos noutros assuntos. Nas redes sociais, ficamos na tal bolha e é mais fácil manipular por razões comerciais ou políticas com mensagens que nos são dirigidas. O problema das fake news é que, muitas vezes, queremos acreditar nelas. Queremos que o político de quem não gostamos seja pior do que é. Queremos que as nossas ideias sejam as melhores, mesmo sem fundamento real nenhum. Acreditamos e partilhamos. E os nossos amigos vão acreditar que não lhes vamos contar mentiras. Acrescentamos credibilidade ao partilhar e podemos estar a fazer muito mal com isso, em conflitos ou questões sociais, como na pandemia. A maior parte das pessoas que não contaria mentiras não se coíbe de divulgar mentiras de outros. Por isso, já há órgãos de informação dedicados a confirmar ou desmentir o que se diz nas redes sociais. Um estudo de 2020 publicado pela DEC Protesto revela que mais de metade dos portugueses viu notícias falsas em redes sociais e, digo eu, isto foram os que perceberam que eram falsas. Há quem defenda que só devíamos estar nas redes sociais com os amigos com quem estamos na vida real. Mas esta é uma batalha perdida, porque por um lado gostamos de ver crescer os números, por outro lado até gostamos de conhecer outras pessoas. Portanto, nas redes sociais nunca confiar no primeiro que aparece com promessas e, sobretudo, não dizer e fazer nada que não disséssemos e fizéssemos numa sala cheia de desconhecidos. Mais cuidados a ter online no site neticilha. Música Música Tchau, tchau.